Eu acho que no futebol, cada vez mais você tem duas opções, tá? Ou você é um time extremamente dominante, um time que vai pegar qualquer adversário e vai dar uma porrada, tá? Aquele time que todo torcedor sonha, mas pouco torcedor vê, porque é muito difícil você ter esse time. Ou você tem um grande goleiro. No Campeonato Brasileiro, a gente tem um time que eu acho que ele conseguiu se afastar dos outros. E é muito claro, a partir da pontuação, que esse time é um Botafogo. E mesmo esse Botafogo, ele tem um grande goleiro, que é o Lucas Perri, que faz uma temporada brilhante. Teve momentos de falha, mas faz uma temporada muito, muito, muito boa, que chegou na seleção brasileira. É sempre importante lembrar que o Lucas Perri, até há pouco tempo, estava sendo especulado até no próprio Atlético, porque era goleiro do Náutico. Então mostra a ascensão da carreira do Perri. E por que eu falo isso? Porque o Campeonato Brasileiro, ele é um absurdo de equilibrado. O Campeonato Brasileiro, ele, depois que essa edição terminar, eu acho que é uma edição que fica pra história do Campeonato Brasileiro. E eu falo em todas as brigas da competição. Briga por rebaixamento, briga por libertadores. Só o título que realmente o Botafogo, ele conseguiu se distanciar. E eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter até uma briga por Sul-Americano, porque o desenho, ele vai estar mais fiel ali, de quem vai estar brigando pelas quatro últimas vagas, quem vai estar brigando por pré-libertadores. Então eu acho que pode surgir até uma briga por Sul-Americano. E nesse cenário de equilíbrio, não é só na tabela, é jogo a jogo, a gente vê como, cara, os jogos, eles são absurdamente próximos. A linha Trenu, que separa o vencedor do perdedor no Campeonato Brasileiro, ela é muito próxima. Sabe, o próprio Atlético e o Grêmio mostram isso. O Grêmio, ele teve os momentos dele pra ganhar, mas o que acabou ganhando foi o Atlético. Como, por exemplo, contra o Bragantino, o Atlético poderia ganhar o próprio Bragantino e Santos, que foi um jogo que eu tava meio que de olho aqui. Foi um Bragantino que faz 2x0, acho que toma o 2x1, faz o 3x1, o Santos perde dois gols no final. Imagina se o Júlio Fuch fizesse os dois gols no final, então é tudo muito próximo. Então, qual é a chance de você desequilibrar? Na minha visão, a chance de desequilibrar é você tendo um grande goleiro. Um grande goleiro te bota numa posição de privilégio no Campeonato. Sabe? Aí eu falo do PR, mas eu posso citar outros. Eu posso citar outros com tranquilidade que fazem um grande campeonato. Não sei o que seria do Santos sem o João Paulo. A gente pode pensar outros aqui, o próprio Fábio, cara. Afinal, o da Libertadores mostra a importância de um grande goleiro. Um Fábio extremamente decisivo pro Fluminense, nos jogos contra o Argentino Júlios, nos jogos contra o Inter. O Romero não tem nem o que falar. Pode claramente ser considerado o rei da América. Então, assim, acho que tá muito clara a importância de um grande goleiro. E eu venho trazer o Bento em foco porque eu acho que o Bento é um grande goleiro. E eu acho que o Bento poderia ter defendido os últimos quatro gols que o Atlético tomou. Os dois gols no Clássico. O gol contra o Bragantino e o gol contra o Grêmio. Eu acho que todos eram defensáveis pro Bento. E não que eu esteja aqui numa posição de cornetar o Bento. Eu acho o Bento um grande goleiro. Só que também faz parte da análise entender que o Bento não tá sendo esse diferencial. E que o Bento pode ser esse diferencial no momento mais decisivo da temporada. Então é um vídeo pra olhar e falar Puta, velho. Eu não quero olhar pro que o Bento vem fazendo em campo e pensar Nossa, o reserva dele poderia estar fazendo melhor. Porque é um pensamento péssimo de se ter. E, cara, eu não sei até quando o Bento vai estar no Atlético. Eu não sei se daqui a duas temporadas ou duas janelas o Bento ainda vai ser goleiro do Atlético. Porque ele é tão bom que os times europeus estão de olho nele. Então eu acho que dentro de uma hierarquia, dentro de uma sequência das coisas É natural que o Bento seja titular. Mas o Bento, ele é tão bom Ele é tão bom que não basta ele ser titular. Ele precisa ser decisivo. Em 2022, se você me perguntar quem foi o jogador mais decisivo do Atlético Eu acho que a resposta imediata é o Teranj, né? Até por tudo que o Teranj conseguiu fazer Tecnicamente ele foi um grande jogador Muitas e muitas e muitas participações em gol Desequilibrou vários e vários jogos Inclusive semifinal de Libertadores O gol que bota a gente na final da Libertadores Mas eu acho que não tem como não falar do Bento Até numa proposta mais defensiva que o Atlético tinha Pra mim o Bento foi o jogador mais decisivo do Atlético na temporada passada O jogador mais desequilibrante do Atlético na temporada passada Por isso que o sarrafo do Bento, ele é alto Por isso que quando o Bento toma alguns gols A gente olha e a gente fala Cara, eu já vi o Bento fazendo defesas assim Então, pro Atlético ele ter Mais um fator desequilibrante Porque, por exemplo, já perdeu um Que era o caso do Vitor Roque O Bento ele precisa voltar a ser o Bento de 2022 E de alguns momentos em 2023 Inclusive contra o próprio Botafogo Que é um, é assim O Atlético ganha do Botafogo no campeonato brasileiro O Atlético se classifica contra o Botafogo na Copa do Brasil Muito por causa do Bento E eu acho que as melhores lembranças Nessa temporada São nesse, do Bento São nesses jogos contra o Botafogo O Bento desequilibrou contra o Botafogo Inclusive num confronto direto que existe Em relação ao Lucas Perry Que é aquela parada, né A gente sempre fala O jogo ele acontece em três áreas Mas na maioria das vezes Ele é decidido nas áreas E era um confronto muito interessante Porque era Perry contra Bento Vitor Roque contra Contra Tiquinho Soares Só que a gente já perde nessa questão do centroavante Porque Apesar de eu achar que eles tem até algumas semelhanças Em característica O Pablo é consideravelmente pior que o Tiquinho Só que a gente ainda tem esperança De um Bento fazer uma partida tão boa Quanto ou melhor que o Perry E desequilibrar a favor do Atlético Porque a gente tá falando de um Atlético Que fora de casa Tem uma média de mais de um gol por jogo O Atlético, se eu não me engano Em 13 jogos fora de casa São 14 gols Mas é um Atlético que sofreu 16 Então a estratégia pro Atlético Pontuar fora de casa Ainda mais em um jogo Que a gente vai jogar contra o líder do campeonato O melhor mandante O melhor ataque É não tomar gol Isso não significa uma proposta defensiva Porque, por exemplo Eu acho que se o Atlético Ele tem a bola É uma proposta onde Querendo ou não Ele se defende Eu acho que atrapalha muito O jogo do Botafogo Mas se o Atlético não tomar gol Eu acho que ele se aproxima de algo muito positivo Que é pontuar no Rio de Janeiro O Atlético, ele vinha pra uma sequência De enfrentar três times do G4 Bragantino, Grêmio e Botafogo Em sequência De seis pontos A gente já fez quatro Se a gente faz cinco de nove Foi o que eu falei pra vocês Abrir um horizonte Numa sequência muito mais pontuável Do Atlético Na reta final Por isso que eu boto aqui Apostando que o Bento Vai fechar o gol Eu boto que o Atlético Vai fazer um gol No Botafogo Em odd Um e Um e cinquenta Pô, um rodo Atlético Fora de casa Vem acontecendo, rapaziada A gente marca contra o Flamengo Fora de casa A gente marca contra O Grêmio Fora de casa A gente marca Enfim Contra vários times Fora de casa Contra São Paulo Fora de casa A gente marcou Tô tentando puxar aqui na memória Contra o Vasco Fora de casa A gente marcou Contra o Santos Fora de casa A gente marcou Contra o Galo Fora de casa A gente marcou Então assim É um Atlético Costuma fazer gols Fora de casa Então eu boto essa aí Porque a minha estratégia é essa Contar com o grande jogo do Bento Fazer um gol E se Deus quiser sair Com uma pontuação Positiva Mas pra terminar Falando do Bento assim Falando dele nessa fase Um pouco mais complicada É um Bento que até Na fase mais complicada Ele é decisivo Porque eu tenho certeza Que a galera Ela foi ouvindo o vídeo Ela perguntou Mas e a defesa Em relação ao Soares Defesaça Manteve a gente Vivo no jogo E é essa A visão que eu tenho Do Bento De um goleiro craque De um goleiro Que decide De um goleiro Que mantém o Atlético Vivo De um goleiro Que faz o Atlético Pontuar E é isso que eu preciso Do Bento Que ele seja Essa peça Desequilibrante Que ele bote O Atlético Mais vivo Durante o jogo Que ele permita Que o Atlético Vai jogar contra o líder No campeonato Não tome gol E tenha a chance De fazer um Então assim O que eu tô pedindo Do Bento Pro Bento Em relação ao Bento Pode ser demais Até pode Mas nada Que ele não possa oferecer Isso eu tenho Certeza Absoluta Tá bom pessoal Tamo junto É nóis Forte abraço Pra cima dele Bentástico Você é foda A gente as vezes Te corneta Mas você é muito brabo